Para quem deseja se desenvolver profissionalmente ou começar uma nova carreira, agora, neste segundo semestre, o SENAC Campinas é o lugar certo. A instituição está oferecendo 1.287 bolsas de estudos com 100% de gratuidade na mensalidade. Há vagas para cursos livres e técnicos em diversas áreas da instituição. As bolsas são oferecidas por meio do programa SENAC de gratuidade. Entre as áreas disponíveis estão beleza e estética, comunicação e marketing, desenvolvimento social, design, artes e arquitetura, gestão e negócios, meio ambiente, segurança e saúde do trabalho, moda e tecnologia da informação. Desde cursos mais rápidos, a qual nós chamamos de cursos livres, até a formação, a habilitação técnica, que é um curso de cerca de um ano e meio. A gente tem diversas áreas, desde áreas de saúde, comunicação e beleza. São vários cursos, são mais de 20 títulos, com inscrições abertas, vou dar alguns exemplos aqui. A gente tem bares e restaurantes, enfermagem do trabalho, elaboração do manual de boas práticas, produtor cultural, radialista, operação de câmera, técnico em hospedagem, técnico em serviços de restaurantes e bar, que tem uma parte presencial e a desse curso, técnico em teatro e visual merchandising. Os candidatos devem ter renda familiar de até dois salários mínimos federais por pessoas, e para garantir a gratuidade, é fundamental acompanhar atentamente as datas de abertura das inscrições, que começam sempre 20 dias antes do início dos cursos, assim como é importante se atentar às regras. Os interessados podem fazer a inscrição através do site www.sp.senac.br barra campinas, por meio do portal Senac. E lembrando que as inscrições são por hora de chegada em uma fila de espera virtual. Fila virtual, porque as inscrições para bolsas de estudo são exclusivamente no nosso site, então é bem importante as pessoas entenderem isso. Ela entra no nosso site, é a página do Senac Campinas, bolsas de estudo, verifica o curso dela, quando a gente pergunta, você pergunta qual o pré-requisito, cada curso tem um pré-requisito de escolaridade, alguns não exigem experiência nenhuma, outros uma escolaridade, que no caso são as formações técnicas. Graças ao curso técnico em farmácia, o Bruno, de 36 anos, conseguiu passar em um concurso da FUNCAMP, a Fundação de Desenvolvimento da Unicamp. Através do conhecimento adquirido aqui no curso, durante o período, eu consegui o conhecimento na área de hospitalar, onde eu atuo atualmente, consegui passar no edital da FUNCAMP com a nota 8 e fiquei em terceiro lugar na classificação geral. Então, hoje eu consigo atuar na área devido ao conhecimento adquirido no curso. Eu acredito que isso é enriquecedor para a nossa captação profissional, então a gente consegue desenvolver como profissional, então a gente sai da questão de só ter uma função e passa a ter um conhecimento e sai daqui como profissionais, preparados para atuar no mercado de trabalho. Então, aqui a gente é preparado para ser um excelente profissional, então o curso ele transforma, como transformou a minha, transforma várias pessoas. Pensando em atualizar o seu currículo pela terceira vez, a Aline está fazendo algum curso do SENAC. A atual aluna do curso de costureira já se formou em design gráfico e em fotografia na instituição de Campinas. Porque o SENAC é uma instituição bem conceituada no mercado, então quando você apresenta, ah, me formei em tal curso no SENAC já é uma vantagem, e aí depois do primeiro curso que eu fiz, eu vi que realmente a metodologia de ensino era muito bacana, muito moderna, então isso me incentivou a continuar estudando aqui. Mas o que eu acho que é mais legal é a prática mesmo, é isso, às vezes eu conheci várias pessoas aqui que vieram de faculdade para cá, porque na faculdade tinha muita teoria, aqui a gente tem bastante prática, então isso que é bacana, você sai daqui realmente sabendo o que você está fazendo. É uma forma das pessoas estudarem com qualidade, se recolocar no mercado de trabalho ou ingressar nele com condições desde as competências técnicas daquela área, posicionamento, ética, cidadania, até ele frequentar uma entrevista. Então uma responsabilidade social do SENAC com a entrada dessas pessoas para uma área produtiva.